Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, e hoje eu quero falar com você sobre mentalidade milionária. Vem comigo que tá show! Então, gente, seguinte, hoje eu quero falar sobre mentalidade milionária, algo que eu tenho estudado muito, que eu tenho aplicado, que eu tenho vivido, e eu tenho entendido alguns padrões. Como eu já tive muito, eu já cheguei aos 100% dentro do que eu buscava em outras áreas, como físico, empreendedorismo e tal, ou seja, eu consegui chegar no resultado, eu tô usando a mesma prática pra questão da mente milionária, porque obviamente, né, ter essa meta, ter esse resultado é uma das minhas metas. E ontem, por exemplo, eu tinha um aniversário de noite, e aí acabou vindo um rapaz pra arrumar o ar-condicionado, né, que tava com pouco gás, e ele veio bem próximo do horário e tal, E aí, ele demorou um pouquinho e tal, olha, quase oito da noite, ele tava trabalhando ainda, e eu falei com ele o seguinte, disse, cara, não vai trabalhar demais se não tu vai ficar milionário? E ele me disse o seguinte daí, ó, ele disse assim, ó, cara, a meta é ficar milionário e parar de trabalhar. Daí eu, tá, beleza, né, concordei, beleza, e fui embora. Mas olha que interessante. Primeiro que, obviamente, ele não fala sobre ficar milionário, rico não é uma coisa que passa pela cabeça dele, Porque a mentalidade dele não enxerga isso. Mas, ele, quando, a visão que ele tem sobre ficar milionário é deixar de trabalhar. A visão que ele tem sobre ficar rico é deixar de trabalhar. Só que agora, faça uma pesquisa, converse, com o YouTube já serve, e veja quem são os milionários, os novos, os bilionários, dá uma olhada nesses caras. Nenhum deles parou de trabalhar. Nenhum deles parou de trabalhar. Alguns mudaram o que eles faziam. Talvez um vão tomar ônibus, mas o cara acorda seis da manhã, quatro e meia da manhã, o cara lê quatro livros por mês, o cara faz curso. Ou seja, não é o fato dele ter dinheiro que ele para de trabalhar. Tu para de fazer algo quando tu consegue, se aquele teu algo era falso. Sabe, eu vejo assim, o pessoal brinca com aquilo, Ah, porque a fulana, quando era solteira, era bonita, daí ela casou e ficou gorda. Ah, o cara era todo fortão quando era solteiro, daí ele casou e ficou relaxado. Porque o que ele fazia, ou seja, manter aquele corpo era só para aquele objetivo. Quando eu chego naquele objetivo, eu paro de fazer. E quando a gente fala de mente milionária, é a mesma coisa. Por quê? Vamos pensar no seguinte, olha só, eu até estou escrevendo um novo trabalho, depois eu vou ficar sabendo, e eu dou dois exemplos. Se você cuidar de todas as refeições suas durante o dia, todas, você acorda, come omelete, toma água, toma isso, toma aquilo, se você treinar, se você tiver um personal treino, se você tiver um nutricionista, se você tiver um médico, qual vai ser o teu resultado? O resultado, obviamente, vai ser a saúde, você vai ter uma saúde ótima. E vamos falar agora sobre fé. E se você, todos os dias, acordar, ler o livro da sua religião, não vou dizer Bíblia, porque algum nome é Bíblia, você ir para o seu culto, para a sua missa e tal, você vai lá, você conversa com a sua família sobre isso, você agradece antes de comer, você tem um minutinho para você durante o dia. Você não vai ser alguém espiritualizado? Vai, por quê? Porque você fez hábitos que te levaram àquele resultado. Não é o contrário. Não, se Deus aparecer na minha frente, aí eu vou entrar para a igreja. Não, depois que eu perder 4 quilos comendo pastel, aí eu vou fazer dieta. Não é assim. Primeiro, eu ajusto a mentalidade, vou em direção a ela e eu chego lá. Então, quando a gente fala de mente milionária, é exatamente isso. Se você me fala, não, Marrone, a minha meta é ficar milionário, para parar de trabalhar, tu nunca vai ficar milionário. Não tenho dúvida nenhuma disso. Talvez tu ganhe um milhão, mas tu vai perder. Assim como aqueles ganhadores do Big Brother e loteria, tu vai perder. Então, essa é a sacada. É dizer, tá, mas pera aí, a minha mente está focada na história do milionário? Como é que é a mente de um milionário? Eu sei de algumas coisas, tá? Eu estou pesquisando para fazer um novo trabalho, como eu já disse. Então, eu sei de uma coisa. O milionário não aceita ser pago por tempo. Ele aceita ser pago por resultado. Então, se ele vai trabalhar numa empresa para vender água, tem uma água aqui. E aí, o dono diz para ele o seguinte, eu tenho duas propostas para te fazer. Eu te dou 2 mil reais fixos para que tu trabalhe vendendo água para mim, ou eu te dou 50% de comissão em cada venda. Se ele escolheu, cara, não, eu quero 2 mil fixo, ele mesmo tem uma crença de que ele não consegue ser o máximo que ele pode. Se ele tem uma crença de milionário, é óbvio que eu escolho 50%, porque eu vou ganhar muito mais de 2 mil reais. Então, essa mentalidade já prova se você tem uma mentalidade milionária ou não. O que você prefere? Ganhar 4 mil reais fixos todos os meses, ou você ter a liberdade de ganhar o quanto você consegue? Não, Marrone, eu prefiro 4 mil. Então, você não tenha mente milionária, porque um milionário vai pensar, eu vou ser pago pelo meu resultado, eu não quero ser pago pela média, eu sou muito melhor do que a média. Então, essa é uma característica comum. A segunda característica, que eu acho que é interessante, já que nós estamos falando de mente milionária, é que eles aceitam trocar alguns prazeres do presente para alguns prazeres do futuro. O que eu estou dizendo? É igual o corpo. O cara vai dizer que não é legal tu acordar de manhã e comer um bolo de chocolate. Cara, deve ser maravilhoso. Eu vou dizer deve, porque eu não faço isso, tá? Mas, esse é um prazer que eu estou trazendo ele para o presente, quando eu poderia colocar ele lá no futuro uma vez por semana. Se todo dia eu beber e comer churrasco, eu vou engordar? Estou trazendo o prazer lá do futuro para o presente. Na questão da fé, é a mesma coisa. Não deve ser... Eu vou dizer não deve, porque eu não faço. Todo domingo, ter o compromisso de ir na missa. É uma troca. Olha, hoje eu não vou sair, porque eu tenho que ir na missa. Agora, eu estou adiantando um trabalho, né? Porque dá um trabalho para que eu tenha um prazer lá na frente, que é o me conectar com essa minha espiritualidade. Quando a gente fala de milionário, é a mesma coisa. Não é que você vai viver sendo um mesquinho. Até tem um livro que eu li recentemente que fala de mil a um milhão sem cortar o cafezinho. E é exatamente isso. Você não vai cortar o cafezinho. Só que assim, tudo tem um propósito. Por que eu estou tomando esse café? Ah, porque ele me energiza, ele me deixa o meu corpo bacana para que eu possa ganhar mais dinheiro. Manda ver, toma dois cafés. Agora, por que eu estou comendo esse doce? Ah, é porque eu estou triste. Não. Isso é coisa de criança. Por que eu estou comprando esse relógio caro? Ah, porque o meu amigo comprou igual. Isso é ego, isso eu não serve. Por que eu estou comprando o melhor celular do mundo? Ah, porque eu trabalho com tecnologia. Show de bola. Não, porque eu quero ser o primeiro AT da minha empresa. Ego. Você não vai conseguir chegar onde você quer se a sua mente não estiver ajustada lá. Ah, Marroni, mas um amigo meu é. Cara, ganhar um milhão não é ser milionário. Ganhar um milhão é ganhar um milhão. Ser um milionário é ter esse um milhão trabalhando para você. E para que você consiga fazer isso, o segredo está aqui. Eu já li todos os livros de milionário que existem no Brasil. Tem alguns em inglês que eu não li aí. Todos, 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 todos. E é exatamente esse o contexto. Primeira coisa é tu ajusta a mente, depois tu vai. Primeira coisa é tu ajusta a mente, depois tu age. Não adianta tu agir. Não, mas eu estou economizando dinheiro. Mas tu fazendo o que com dinheiro? Botando a poupança? Vai perder. Não, eu estou cortando o cafezinho, cortando o café, cortando o Nescau. Aí no final de semana eu come pizza e gasta 100 reais. Ou sushi, que é pior. Então entenda isso, cara. Minha mente está ajustada para o que eu quero. Eu quero emagrecer, Marroni. Então tá. Tu tem uma mente de um cara saudável, uma mente de alguém magro. Tu convive com pessoas saudáveis, tu vai olhar no Instagram foto das pessoas saudáveis, tu olha vídeo de pessoas saudáveis. Não. Então tu não vai emagrecer. Não tenta. Primeiro achar essa tua mente. Não, Marroni, eu quero ser um empreendedor, cara. Nossa, meu sonho é ser empreendedor. Eu cansei de ser empregado. Então beleza. Tu convive com empreendedores? Talvez não. Tu estuda, tu lê biografia, tu vê vídeo de empreendedores? Se tu faz isso, está no caminho. Agora se tu não faz, impossível. Entende que a nossa mente é assim? Por exemplo, ontem uma menina comentou, ah, eu estou querendo comprar um carro tal e agora quando eu saio na rua eu só vejo esse carro. É óbvio que Deus não mandou um monte de carro para ela. Não, agora Deus não está nem aí, entendeu? Mas a mente dela está procurando aquele carro por aí. E aí obviamente isso aparece. Então quando você pensa assim, cara, eu sou empreendedor, eu quero ser empreendedor. Estou estudando, estou vendo. Que oportunidades que existem no mercado? Nesse momento eu já estou procurando tudo. Ah, aqui tem uma oportunidade. Agora se eu vivo vida louca e aí depois eu quero ser milionário, eu quero ter empreendedor, não vai dar. Então comece pela sua mente. Cara, eu penso como milionário. Se eu ganhasse muito dinheiro eu pararia de trabalhar? Se a resposta for sim, sua mente não é milionária e você precisa trabalhar. Você leia livro, compra curso, faz seminário. É um trabalho como qualquer outro, gente. As pessoas não ficam milionárias assim, nossa, fiquei milionário, acordei milionário. Que loucura. Não, é que nem o corpo. Tu não chega em 10% de gordura simplesmente assim, nossa, comeu a pizza ontem e acordei com 10% de gordura. Não, amigo. Tu vai fazer aeróbio, tu vai fazer aeróbio de jejum, tu vai fazer corrida, tu vai fazer treinamento, tu vai focar, tu vai contar caloria. Por quê? Porque essa é a mentalidade de alguém que chega lá. Então se você quer chegar lá, conviva e aprenda o que as pessoas que chegaram lá fazem. Tá bom? Essa é a dica de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.